Música Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo A paz do Senhor, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vamos estar conversando a respeito da palavra de Deus Vamos estar vendo o que Deus tem para nós nesse dia Louvado seja Deus Vamos estar falando a respeito de medo Vou estar lendo aqui em Mateus 14, seu versículo 30 Que diz assim Mas sentindo o vento forte, teve medo E começando a ir para o fundo, clamou dizendo Senhor, salva-me E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe Homem de pouca fé, por que duvidastes? Louvado seja o nome santo do Senhor Veja bem, Jesus estava do outro lado da margem Junto com seus discípulos E Jesus despede eles e sobe ao monstro a orar E eles vão sozinhos no barco E quando está no meio do lago Vence uma tempestade Vence um vento forte e começa a sacudir aquele barco E Jesus, terminando a sua oração, vai de encontro a eles E vai andando por cima das águas Vai andando por cima das águas Pois bem E eles, avistando Jesus, eles acharam que era um fantasma E Pedro diz Se és tu mesmo, manda que eu vá até ti E o Senhor diz Venha E ele vai E Pedro anda pela água Até o certo momento, enquanto ele está confiando Enquanto ele confia Enquanto ele tem certeza de que ele está seguro Com os olhos fitos Direcionado para Jesus Olhando para o nosso Senhor Ele continua andando em passos firmes Mas chega um determinado momento Ele começa a sentir medo em seu coração E esse medo faz com que a nossa fé vá embora Faz com que a gente perca a nossa fé Então No versículo 30 de Mateus 14 Diz assim Mas sentindo o vento forte Teve medo Então ele sentiu uma adversidade Algo veio de encontro a ele Fez com que ele tivesse medo Fez com que ele afundasse Nas águas E isso acontece com todos os cristãos Com todo mundo Não só os cristãos Com todo ser humano Porque o medo imibe as pessoas de agir O medo imibe as pessoas de procurar Algo melhor para a sua vida O medo faz com que a pessoa se retraia Faz com que a pessoa se esconda Faz com que a pessoa sinta pânico E o medo traz a perturbação Através do medo a pessoa fica perturbada Qualquer coisinha Qualquer coisa que acontece A pessoa se retrai Se isola E fica deprimida Louvado seja o nome santo do Senhor No Salmo 121 Versículo 4 Que diz assim Eis que não Toscanejará Nem dormirá O guarda de Israel Pois bem Se Deus não dorme E Deus é o nosso guarda O que devemos fazer Devemos nos apoiar no Senhor Devemos nos esconder Atrás da sua palavra E ter a palavra do Senhor Como nosso escudo Para que possamos Vencer o medo Porque o medo Ele é algo que atinge Todo mundo Principalmente aquelas pessoas Que são Diagnosticadas com Síndrome do pânico Com esquizofrenia Medo de sair de casa Pânico de sair Pular de fora Pânico de se relacionar Com as pessoas E não só esse tipo de medo Mas o medo Que a pessoa tem de agir Às vezes a pessoa tem O desejo de pregar a palavra Mas tem medo Às vezes a pessoa tem O desejo de evangelizar Mas o medo o retrai Então Se nós temos a certeza Que o Senhor é o nosso ajudador Ele é quem nos guarda Ele é o guarda de Israel Que não dorme Então A gente coloca esse guarda Na nossa frente E a gente começa A caminhar com a cabeça Erguida A gente começa a agir Com mais confiança Porque sabemos Que temos um Deus Que nos protege Um Deus que nos guarda Das aflições deste mundo Porque o mundo Jaza no maligno E Para que possamos De glória em glória Alcançar a nossa vitória Devemos estar firmados No Senhor Firmado na sua palavra Em Salmos 27 Diz assim O Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor O Senhor é a força Da minha vida De quem me recearei Pois bem Se o Senhor É a nossa luz Essa luz É aquela Que vai clareando A escuridão Porque o medo Traz a escuridão Para perto de nós Então a gente A pessoa que está com medo Ela está vendo Escuro na sua frente Então ela tem medo De prosseguir Mas tendo o Senhor Como luz Ela adquire a confiança Da palavra do Senhor Ela adquire a certeza Da proteção Desta luz Que é Jesus Cristo E ela começa A entender Que se ela usar Dessa luz Ela caminhar Dessa luz Ela não vai tropeçar Ela não vai cair Nas ciladas Do inimigo Então ela tem confiança Para fazer algo De acordo com A palavra do Senhor Ela se sente Confiar Ela se sente Com confiança Para caminhar Em passos firmes E de degrau Em degrau Subir A escada Da pirâmide Para alcançar A sua vitória Para alcançar A alegria Que o Senhor Nos tem proporcionado Louvado seja O nome santo Do Senhor E logo Jesus Estendendo a mão Segurou E disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidaste? E é isso que acontece Hoje em dia Com os servos Do Senhor Jesus está sempre Ajudando Estendendo a mão Dando socorro Dando auxílio Mas a pessoa Continua sem fé A pessoa Continua sem esperança Precisando de alguém Para que ela Consiga alcançar Alguma coisa Buscando Refúgio em homens Buscando socorro Em braços dos homens Na força dos homens E esquece Que o Senhor Está com a mão Estendida Para ajudar E para levantar Por isso que o Senhor Diz aqui E logo Jesus Estendendo a mão Segurou E disse-lhe Homem de pouca fé Por que duvidaste? O Senhor Nosso Senhor Ele veio ao mundo Para nos ajudar A ter fé Nos ensinar A se A se A usufruir Da graça De Deus Nosso Senhor Nosso Senhor Jesus Cristo Ele veio e reencarnou Ele reencarnou Aqui na terra Para que nós Possamos ter a vitória E crescer espiritualmente Crescer No modo de A gente mesmo Conseguir Usufruir a bênção Vindo direto Do Senhor Não precisar De intermediário Não precisar De pessoas De sacerdotes Como antigamente Precisavam Na época da lei Que tinha que ir Até o sacerdote Para que ele Fizesse expiação Dos pecados Mas com a vida Do Nosso Senhor A gente Tem livre acesso Ao Pai Nós podemos Ir direto a Ele E às vezes Às vezes O ser humano Não acredita nisso O ser humano Não acredita Que ele pode Ter acesso ao Pai Ele e o Pai E através Dele mesmo Com o intermédio De Jesus Cristo Alcançar a vitória Alcançar a cura A libertação Essa enfermidade Que assola Há muitos anos Ela cai por terra Pelo poder Que há no nome de Jesus Através da fé Se não duvidar Porque quando a gente Duvida A gente perde A esperança O ser humano Perde A esperança De conseguir algo Não só na cura Mas em toda A área da vida Se perder a esperança A pessoa Desanima E o desânimo Traz a perturbação E junta O medo Com o desânimo O medo Do seringuete Que se encontra Neste mundo O medo Da competição O medo Do perigo Que roda A nossa A nossa Vizinhança A nossa cidade O nosso país Então a pessoa Se retrai E se esconde E fica com medo De crescer Porque tem medo De evoluir Medo de prosseguir Em frente Medo de fazer Aquilo que deseja Medo de fazer A vontade de Deus Se retrai E acaba Acontecendo Que a pessoa Fica isolada Mas este mal Tem que cair por terra Em nome de Jesus Cristo A esperança Entra na sua casa Hoje A esperança Da palavra A esperança Do renovo Chega até o teu coração Neste exato momento O Senhor Toca em você agora E te liberta Desse medo Desse pânico Dessa síndrome Do pânico Dessa depressão Dessa esquizofrenia Cai por terra Pelo poder Da palavra Do Senhor Pela fé Que você tem Na palavra Porque a palavra É o nosso refúgio A palavra do Senhor É o nosso consolo É o nosso ajudador Levo meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra O Senhor Aquele que criou Todas as coisas Que tem poder Sobre todas as coisas Ele tem um poder Sobre a tua vida Ele sabe Quantos fios de cabelo Tem na sua cabeça Ele conhece Você do alto Da cabeça A planta dos pés E ele sabe O que é melhor Para você E o melhor Para você É se erguer Erguer a sua cabeça Caminhar Ir firme Em passos firmes Em busca do Senhor E erguer a tua cabeça Para glorificar ao Senhor Louvado seja o nome Santo do Senhor Porque Porque o Senhor É a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor É a força Da minha vida De quem me recearei O Senhor É a tua força Creia nisso O Senhor É a tua força O Senhor É quem te ajuda O Senhor O Senhor É quem te sustenta O Senhor É quem prepara O pão Para ti Louvado seja o nome Santo do Senhor Estamos passando Em tempos difíceis Mas tenha certeza Que o Senhor É contigo O Senhor É quem te consola O Senhor É quem te ajuda Louvado seja o nome Santo do Senhor As recomendações É para ficarmos em casa Porque estamos sendo Assolados Pelo mal Que veio Sobre a terra Mas tenha confiança Confia no Senhor Acredite na palavra Do Senhor Acredite na luz Da palavra do Senhor Que Ele é contigo Ele é a tua força Ele é quem te ajuda E Ele nunca dorme E este mal Que veio Sobre essa terra É só para É só um aperitivo Para alertar A humanidade Que somos Como a flor da Eva É só para Lembrar É só para lembrar O povo dessa terra Que somos Pequenos Somos um grão de areia No meio de um universo Imenso Então O Senhor já está Às portas Se prepare Para a vinda Do Senhor Que a paz do Senhor Esteja com todos Louvado seja Deus Amém 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 Amém